O período de férias já começou e as viagens se tornam frequentes no fim de ano. Pais e responsáveis de menores de 16 anos devem ter atenção na documentação exigida para quem vai para fora do estado e também para o exterior. Olha a reportagem aqui, pode balançar. Lazer, diversão, férias. Essas três palavras combinam com viagem, mas é preciso ficar atento às normas. Para quem tem mais de 16 anos e pretende se deslocar de um estado a outro, basta um documento de identificação com foto e o embarque está liberado. Agora, para quem tem entre 12 e 16 anos, nessa mesma circunstância, a regra é outra. Desde 2019, de acordo com uma atualização do Estatuto da Criança e do Adolescente, a viagem desses jovens sem acompanhante fica proibida, a menos que eles recebam autorização de um dos pais ou o responsável legal, com assinatura reconhecida em cartório. Eles também precisam estar com o documento oficial com foto. Portanto, a certidão de nascimento não é permitida. O advogado Gilber Queiroz explica como funciona o procedimento na prática. Pode ser o caso também de não ser necessário esse consentimento quando se tratar de comarcas vizinhas à da residência do menor e também em regiões metropolitanas e dentro do mesmo estado, mas desde que preencha esses requisitos, sendo comarcas vizinhas ou regiões metropolitanas. No caso das viagens internacionais, a exigência é mais rígida. Somente quem é maior de 18 anos pode viajar sem autorização. No caso de viagens internacionais, onde são necessários o consentimento de ambos os pais em duas vias, reconhecido firma. Nesse caso, quando um pai não quer, necessariamente a gente vai ter que ir na justiça solicitar autorização judicial também. No mesmo caso, procure um advogado de confiança, onde ele vai pegar tantos documentos necessários para a necessidade dessa viagem e também para ele poder demonstrar isso no juízo para poder conseguir essa autorização. Diferente do que acontece nos trajetos interestaduais, onde só um dos pais pode permitir a viagem, para o menor de idade ir a outro país, é necessário autorização judicial do pai e da mãe. Este documento deve estar autenticado em cartório. Procurar sempre no site do judiciário, né, TJ, né, para poder se orientar melhor onde tem os formulários, assim também como a Polícia Federal também tem as suas orientações e caso maior dúvida, procurar um advogado de sua confiança para orientar e poder desfrutar dessa viagem da melhor maneira possível sem ocorrências, né, irregulares que possa ter problema com a sua viagem. A dona Rogéria já decolou com os filhos para os Estados Unidos quatro vezes. Ela garante que não teve dor de cabeça em nenhuma delas. Se você prestar bastante atenção nas dicas que ela passa, é possível aprender como ter sucesso na viagem para o exterior. Quando a gente faz o requerimento do passaporte, a gente agenda, aí já vem um papel para a gente estar preenchendo, para poder autorizar o pai ou a mãe viajar desacompanhados. Aí você vai no cartório e assina e reconhece firma, aí dando autorização para viajar com um ou com outro. É o que é necessário essa autorização. Quando tira o papel, a fatura para pagar o passaporte, aí já vem esse papel junto. Aí quando você vai lá tirar, já vem no próprio passaporte. Aí quando vai viajar, não precisa fazer papel à parte. Já vem tudo no documento, a autorização de um ou de outro. No caso de hospedagens em hotéis e pousadas, a criança ou o adolescente deve estar acompanhado de um dos pais, do representante legal ou portar a autorização. Por isso, é importante prestar atenção para ficar com a documentação regularizada. Depois de tudo pronto, é mão na mala e partiu. A orientação que a gente dá é sempre entrar em contato com os estabelecimentos da viagem, solicitar os documentos necessários, fazer um checklist de todas as autorizações e consentimentos, reconhecer firma desses documentos para não gerar nenhum problema, nenhum desgosto no futuro. Aí, né? Viajar com segurança. Já pensou? Está embarcando lá. É curioso. O Henrique foi viajar comigo para São Paulo, lá na Monier. A moça falou assim, mas o nome do senhor não está aqui não, pai. Não, é só avô. Ela olhou na linha de baixo e achou meu nome.